E aí, o negócio é o seguinte, o bagulho tá firmeza agora, entendeu? Conseguimos arrumar a grana, já dá pra fazer, já é o primeiro pagamento dos PM, rapaz O negócio tá fluindo, entendeu? Tô de volta pra minha favela, tô de volta pra minha comunidade E parece que tudo tá indo bem até agora, tá ligado? Então, o negócio é o seguinte, só esperar o Playboy chegar aí Que ele disse que foi dar um pião aí pro outro lado, pros lados de lá Esperar o Playboyzinho chegar, e aí nós já começa nosso dia a dia aqui naquele pique nervoso, entendeu? Meus inimigos caem e eu continuo aqui como? De pé Que isso aí, Playboy? Tá aprendendo a dirigir moto? Pilota moto, doidão? Eita porra, peraí, deixa eu ajudar ele aqui Ô patrão, ô patrão Deixa eu ajudar ele aqui, ó, peraí, peraí, deixa eu ajudar aqui Isso não serve pra mim não, patrão, isso não serve pra mim Como assim não serve pra ti, doidão? Motona dessa aqui, ó, meiota zona bruta Onde é que você pegou essa meiota aqui, hein, rapaz? Desmoleca, desmoleca Ô patrão, na moral, eu preciso de um carro, velho Isso aqui não serve pra mim não Como assim não serve pra ti, doidão? Eu não sei andar, eu não sei andar com esses trens, velho Eu não sei andar com esses trens, eu preciso de um carro Eu gosto de carro, mano, gosto de carro, patrão Playboy, Playboy, Playboy Mas tipo assim, carro é carro bom Tem um tempão aí que eu não tenho carro bom Pode ser um Moza, um Santana, algum bagulho assim, Playboy? Não, patrão, não, patrão Carro de luxo, carro caro, patrão Playboy, 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 Playboy Pelo amor de Deus, Playboy Chega aqui, chega aqui, Playboy Eu não sei onde é que tu tá com a cabeça, meu parceiro Playboy, entenda uma coisa, rapaz A gente vive no mundo do crime, entendeu? A gente vive atrás de perseguição As pessoas procuram a gente Quanto a gente menos 10 parro, melhor, entendeu? Se tu ficar andando com um carro de luz por aí pra cima e pra baixo, meu parceiro Só vai dar pra tu A polícia vai atrás de tu, entendeu? E aí, se a polícia atrás te pega Como é que acontece? Eu caio junto, entendeu, Playboy? Então fica na... Pelo menos um mediano, então Pelo menos um mediano Medianozinho da hora, tá ligado? Um mediano, tipo Não precisa ser Lamborghini nem Ferrari Não Mas também não um monstro, tá ligado? Um na metadinha ali Tá bom, tudo bem, tudo bem A gente vai ver isso daqui a pouco Puxa teu caderninho aqui Vamos fazer umas anotações aqui, entendeu? Porque eu tô achando que a gente já vai conseguir fazer hoje O primeiro pagamento da polícia, entendeu? Polícia tá cobrando caro pra cacete, entendeu? Nos últimos dias a gente precisou pagar a polícia Contratamos mais policiais, entendeu? Coloca aí Faz as contas aí dos últimos 3 dias De tudo que a gente arrecadou depois que eu voltei Faz a conta aí Beleza, beleza Do seu lá embaixo ali Os outros da quebrada ali de baixo que nós cobramos Coloca aí tudinho aí Ver se conseguimos bater os 60 mil a 100 mil aí pelo menos Peraí Deixa eu ver aqui Isso aqui, aí ó Eu acho que sim Aqui ó, deu certo Deu certo Bateu a meta aí? Bateu a meta aqui Então a gente vai fazer o pagamento então Beleza, ô Playboy? Mas antes vamos fazer o seguinte Antes de a gente fazer esse pagamento Vamos dar um pião por aí Que tu falou que quer ver teu carro, né? A gente não vai em concessionária A gente vai no melhor lugar possível Que a gente pode encontrar carro Vambora Sério mesmo? Vai, vai Vai guiando tua moto aí Que eu vou aproveitar Vou te ensinar um pouco Andar aí, vai Demorou, passarão Vou ter que sentar em cima desse boneco aqui Peraí Beleza Vambora lá, Playboy Vai na manhãzinha aí Vai devagar, Playboy Não precisa ir com pressa, entendeu? Vai na manhã Não precisa te afobar muito não, rapaz Vai devagarzinho Isso Joga o guidão Joga o guidãozinho pro lado, entendeu? Joga um pouquinho pro outro Aí sim, aí sim, ó Tô pegando um jeito aqui nessa parada Boa, Playboy Só não empina ainda Porque tu não sabe ainda fazer esses bagulhos E eu tô com a peça aqui na minha costa, entendeu? A casinha aqui, a lorona tá na minha costa aqui Se eu cair, meu parceiro Vai dar ruim, entendeu? Caraca Tu é mó cara de pau mesmo, né, patrão? Você anda assim na cidade, velho Claro, doidão O pessoal vai fazer o quê? A gente não pode... Eita Eita, porra Não vai muito distante não, viu, Playboy Não vai muito distante não, rapaz Só dá um rolé só na cidade, pô Cidade é o lugar mais legal de dar um rolé Com toda certeza Amor, dá horas, hein? Sim, 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 sim Ó, deixa eu ver aqui Rapaz, ó Faz tempo que a gente não passa aqui nesse... No postinho aqui, ó Esse postinho aí tem história Tem? Tem, tem, tem O postinho aqui é conhecido na cidade Na comunidade Tem uma cabra mesmo Playboy, são o quê? São meio-dia pra uma... São o quê? Onze e meia ainda? Tá dando meio-dia Onde é que tu tá pensando em parar aí Pra ir te ver se... Onde é que tem carro por aqui, rapaz? Rapaz, nós tô dando... Ó aí, ó Tu quer um camburão de... Um bombeiro aí, ó Deu treta aí, ó Afasta aí, afasta aí, afasta aí Bombeiro... Quero distância de bombeiro também Não, eu não tenho nada a ver com isso, não Isso não foi nós, não, rapaz Tô me indo lá, ali, ó Tem nada a ver com aquilo ali, não Ninguém, ninguém tem nada a ver com aquilo ali, não, Playboy Tá de boa Pode escrever, pode escrever Eita, eita, eita Olha aí, patrão Vai devagar, vai devagar Pega a direita, pega a direita ali, ó Entra na ruazinha ali, ó Ixi, Playboy Viu ali? Volta aí Tu viu ali que tem ali, Playboy? Negóciozinho Quer chegar nele? Quer chegar nele? Vamos passar do lado como se não quisesse nada Só devagarzinho Devagarzinho na manhã Devagarzinho na manhã, Playboy Isso, isso Vai Faz o retorno lá embaixo Faz o retorno lá embaixo Isso, isso Boa Encosta do lado aí Só encosta do lado Só encosta Não mostrava nem nada, não Aê, patrão Patrão, patrãozão aí, ó Tá só luxando, hein, meu patrão Tá de bem, meu quê, rapaz? Qual é essa marca aí, meu patrão? Ih, tá nem dando moral pra nós aí, ó, Playboy Aê, tá falando aí, ó Ô, Playboy Ô, 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 patrão Tranquilidade, hein, patrão Rapaz O cara não tá falando nada, ô, ô, Playboy O cara tá bolado, é isso Aê, patrão Oi, patrão Oi Na moral, patrão Fala aí, fala aí, fala aí A gente vai... A gente vai... A gente vai... Falou o quê com ele? Não sei, vai pedir... Ô, patrão Tá... Pode falar aí, patrão Ai, você só tá pra meu sol aí, hein Na moral Ai, ele fala Ele falou Não tá falando do sol, não A gente só tá aqui Você pode arranjar um troquinho pra nós completar aqui na nossa moto aqui, patrão? Né, que é? Uma granazinha aí, entendeu? Pra gente... Pra nós completar aqui o tanquezinho aqui, ó Da nossa moto Pode aí? Na moral Dá licença aí, pô Na moral Não gosta de pobre, não Dá licença aí Ih, esse cara tá tirando, Playboy, aí Tá tirando De grandão, patrão Você não pode dar nem um pouquinho aí? Só uns... Dez... Uns... Sei lá Um real Cinco real Não tem, não? Eu tenho cara... Eu tenho cara de Papai Noel, meu parceiro Aí, ó, Playboy Aí, ó, Playboy Esse cara tá tirando, hein, Playboy Tu vai querer teu carro ou não, Playboy? Aí, vão pegar assim mesmo, patrão Então, bora Isso aí, esse bicho Vai, bota o bicho nesse cara aí Vai lá Desce do carro, seu filho da puta Desce do carro, desce do carro Que graça Isso, bicho Sai, sai, sai Sai correndo, sai Sai correndo, seu filho da puta Sai correndo Aí, parceiro Vambora, 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 parceiro Vambora, vambora, Playboy Aí sim, hein Sobe lá, sobe lá pra favela Vambora Aí sim, parceiro Aí sim Aí, ó Playboyzinho tá como? Playboyzinho tá chavoso agora Playboyzinho pegou BMWzinha, entendeu? Tá naquele pique brabo Olha, ó Foi por aqui, ó Rapaz, não sabia que o Playboy sabia pilotar bem assim não, hein? Tá doido, rapaz Olha lá, tá indo lá na frente o Playboy Meteu o bicho Meteu o bicho no patrãozinho ali, ó O patrãozinho cagou verde, parceiro Cagou verde Cadê? Tá subindo pra comunidade Vamos voltar agora aí, ó Depois desse bicho que o Playboy deu no patrão lá Só bora então Vamos voltar pra favela Que eu quero ver se o Playboy vai curtir ou não esse carrinho dele novo aí Só vamos O cara gostou mesmo aí do carrinho dele, né? Vou fazer o seguinte Agora é coisa séria Assuto sério aqui, ó Vou estacionar minha motinha aqui Que o ponto de encontro não vai ser mais lá em cima não, entendeu? O ponto de encontro vai ser aqui embaixo Deixa eu só girar aqui certinho aqui, ó Cuidado aí com essa peçazinha aqui Pronto Deixa eu ligar aqui pro Playboy aqui Passando o TikTok dele pra ele aqui Pera aí Alô, ô Playboy Tá na escuta aí, Playboy? E aí, patrão? Tranquilidade Seguinte Falei com os homens mais cedo aí, ó Os PM, entendeu? Eles vão aqui na favela Eles estão chegando aqui na favela Então faz o seguinte Pega toda a grana que a gente conseguiu Coloca na mala desse teu carro novo E traz pra cá Em frente Ao salão de... Ao salão de beleza aqui, entendeu? Pode crer, patrão Aí na hora que tu estiver pronto aí Já pode descer pra cá, entendeu? É só duas ruas abaixo aí Bota a grana em cima aí Na mala do carro E pode meter o pé pra cá, beleza? Beleza, beleza, patrão Na hora Valeu, falou Pronto, agora sim Tá tudo no goma já aqui, ó Salão de delivery Beleza sua casa Isso aí Agora é só esperar o Playboy chegar aí Entendeu? Que ele já deve estar jogando Saco de dinheiro Olha, ó Já chegou o cara aí, ó Já jogou o saco de dinheiro Entendeu? Eita Tá no estilo aí, hein, Playboy Olha aí, ó Caralho, patrão Na moral Tá doidão Deixa eu te falar, na moral Espera aí Deixa eu parar aqui, mano Porque, tipo Se acontecer algum acidente Você já sabe, né, mano Tá de boa Não te preocupa, não Deixa eu abrir logo o negócio aqui, mano Não sei Tu botou a granada toda aí? É, patrão Tá aqui, ó Eu que dou uma olhadinha aqui Nossa senhora Aí sim, Playboy Aí sim Tá no grau, pô Tá no grau, patrão Toda a grana aí Negócio, Playboy Vai ser o seguinte agora Te liga Os homens tão rumando pra cá Entendeu? Tão vindo pra cá E eu quero que tu fique Os homens tão vindo pra cá Os PM tão chegando aqui na favela Entendeu? Falei com eles Sei se você tava vindo Eu quero que você fique De tocar ali em cima ali, ó Tá vendo ali, ó Você vai subir Bá do macaco Bá do macaco Você vai ficar ali em cima No telhado, entendeu? Vai ficar ali em cima Qualquer problema que der Na hora que você escutar o meu sinal Fuzila o filha da puta Entendeu? Pode escrever, pode escrever Eu vou lá então, patrão Beleza, valeu Vai lá, vai lá Vai na mão Vai no pique Vai no piquezinho brabo aí, Playboy Olha, olha Lá vai o menino Olha, olha Esse menino é de ouro Rapaz, olha aí, ó Pronto, agora sim Ele foi pra lá Entendeu? Rapaz, dá é pena Dá é pena ver esse dinheiro todo aqui, ó Sendo entregue pra esses Pra esses policiais corruptos, né? Mas dá bem que eles são corruptos Porque se não tivesse Se não tivesse esse lado deles aí Eu não estaria vivo agora, entendeu? Minha meia tá aqui Tranquilo, agora só esperar O cara falou que ele não ia demorar muito, né? Ele disse que por volta das meia-noite Já tá dando quase meia-noite aqui Ele já tá chegando E é só esperar O Playboy tá ali em cima ali, ó Só de tocar Caia, beleza Agora só Opa Opa, 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 opa É, parece que são eles mesmo aí que vieram aí, ó Eu já deixo aqui como E aí, Barba Negra Boa noite, boa noite, senhores Tranquilidade Boa noite, boa noite Tranquilidade Boa noite, barba Negra Tranquilidade, é, senhores Certinho? Então Deixa eu vou aqui pra claridade aqui pra ver um pouquinho rojinho de vocês Tá muito escuro aqui desse lado aqui Pronto, perfeito Tudo certo aí, tudo certo aí Tudo tranquilo, tudo tranquilo, meu chegado Tudo tranquilo Então, negócio é o seguinte Liguei mais cedo lá pro meu contato lá dentro da PM, entendeu? Pra polícia E Tô com o dinheiro já em mãos aqui pra pagar os senhores, viu? Lembrando que isso aí não é todo o dinheiro não É só a primeira parcela, entendeu? Pra apaziguar aí Já que vocês me ajudaram tanto aí no começo da semana Pra eu dominar minha favela de volta, entendeu? E assim, ó Na mala do carro aí da BMW aí, ó Tá aí, ó O que eu tenho pra vocês Dá uma olhadinha aí Isso é só a primeira parcela, beleza? Caralho, meu Pão Pau que entra, pau que sai Pau que entra, pau que sai Deixa eu botar aqui um pouquinho mais pra frente aqui o carrinho aqui Pera aí, só um minutinho Caralho Vou botar aqui mais pra frente Deixa na claridade aqui Pra ele sentir melhor a pressão aí, entendeu? Acho que aqui tá bom Pai, esse bichinho aqui é bruto esse carro aqui, hein, doidão Tá doido, olha aí, ó Aí, só fortalece, aí, Baba Negra Aí, o Baba Negra Fala aí, fala aí, doidão Não sei se você pedir muito, tá ligado? Mas tem como não liberar o carro não pra não levar? Aí, ô seu PM Com todo respeito Mas o trato é a grana Com essa grana aí O senhor compra até, sei lá Três ou quatro desses aí Se bem que essa grana vai ser dividida entre os batalhão, né? Mas enfim Eu sei, pô Mas o negócio é pra... Tá ligado? Porque não dá pra gente levar isso aí lá na viatura não, pô Dá pra levar na VTR, não Pera aí Então vocês querem levar Vocês querem levar Calma aí, pô Isso aí não é nada pra tu, mano Calma aí, doidão O negócio não é assim não, meu parceiro Calma aí, calma aí Vamos conversar direito Calma aí Não precisa ficar nervosinho, não Entendeu? Calma aí Vamos ver O dinheiro tá aí, entendeu? O carro não é meu, parceiro O carro é outro de outro aqui da quebrada, doido Ô, Baba Negra Você comanda a favela aqui, pô Isso aí é dinheiro de troco de bala pra tu Não faz a vista grossa lá pra vocês lá embaixo, lá, pô Caraca, doidão Pô, vocês vão... Calma aí, quebra o gai aí, pô Vocês vão quebrar minha perna se levar esse carro junto, entendeu? Vocês vão quebrar minha perna, bicho Mas não tem outro jeito não, tá ligado, Baba Negra? Não pode levar na VTR, não Tá bom, meu Deus do céu, meu Deus do céu O Playboy deve tá nervoso ali em cima, cara Faz o seguinte, então Faz o seguinte, então Ô, PM Porra, doido Pode levar o carro junto, então Vai, pode levar o carro Pode levar o carro Valeu, valeu Tá, pinga, véi Que bagulho todo Puxou só isso aí Fecha a malazinha aí, meu parceiro, beleza? Putz, grila, véi Que que eu vou falar pro Playboy, mano? Que que eu vou falar pro Playboy, véi? Valeu, 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 hein, PM Valeu, valeu, aí Ô, PM Só avisar aqui pra você no bagulho aí, PM Pode ser rapidão Opa, fala aí, meu, velho Pô, PM Faz, fala pra mim Vê com o cara lá Vê se tem como devolver depois esse carro lado Porque esse carro aí, porra, véi Tá, tranquilo Vamos ver direitinho lá pro sarjeto Tranquilo, tranquilo, tranquilo Valeu, valeu, valeu Puts, grila, véi Playboy vai ficar nervoso, véi Quando ele descer ali, véi Ô, meu Deus do céu, caraca Que diabo Mas não tinha como, né Não tinha como Se os homens pedirem, eu tenho que dar Porque senão só vai dar Cadê ele Fala aí, fala aí, Playboy Ué, é isso aí, mano Deixa eu descer aí Ixi, ele já tava ali em cima, ó Caraca, doido Vai, deu ruim, deu ruim, vai Playboy, vai nervar E aí, Playboy, tranquilo Deu tudo certo, né, Playboy? Não precisa te nervar, não, Playboy Eu sei que o negócio tá feito, entendeu? O quê? Como assim, doidão? Como assim? Calma aí, calma aí, Playboy Na moral, véi Pô, meu É o caso do meu carro que peguei hoje Pô, tava tirando uma onda Marquei com as meninas ainda de entrar no carro Calma, Playboy, Playboy Calma, Playboy, Playboy Te liga Não, não, não Pera aí, pera aí, pera aí Calma aí, Playboy Nesse não, nesse não, nesse não Não, pera, pera, pera Ô, Playboy, calma aí, calma aí Vamos, vamos, vamos A gente vai ver um bagulho depois pra você E melhor, entendeu? Não precisa nervar, não, doidão Não é preciso nervar, não Fica suave, pô Ô, Playboy, mas tu pegou o carro de manhã, doidão Como assim, pegou o apego? Pô, Playboy, já marquei um monte de parado com os carros já, véi Caraca, Playboy Playboy, desculpa aí, doidão Desculpa, eu tive que dar o carro pros carros, entendeu? Os caras me salvaram, entendeu? Se não fosse isso, pô Os caras iam nervar, entendeu? Iam ficar nervoso pro meu lado E, tipo assim, ia dar o ruim pro meu lado, Playboy Desculpa aí, cara Desculpa aí, beleza? Nossa, seu Pode escrever, pode escrever Eu vou subir lá a pé Caraca, véi Deu ruim, deu ruim demais Playboy, ó Playboy ficou nervoso, véi Que que eu faço agora, doido Que que eu faço, doido Caraca, doido Se eu puxo o lençol, é o pé que fica descoberto, véi Não tem pra onde correr Se ficar, o bicho come Se correr, o bicho pega Aí deu ruim demais, né? Bom, mas pelo menos no pior das hipóteses Já paguei a primeira parcela da polícia, entendeu? Depois eu vejo um outro carro pra dar pro Playboy, cara O cara merece O cara tá firmão comigo aí Direto pra cima e pra baixo, entendeu? Ai, meu Deus do céu Só bora, mano Só bora E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri